E aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Luan Produções O assunto de hoje galera, estou aqui na barragem de Mãe d'Água Próximo a comporta, eu vou mostrar pra vocês passo a passo aqui nessas imagens Veja nessas imagens a seguir Mãe d'água 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 Mãe d'água